Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1 e 3. Palavra de sabedoria é necessário crescer em perseverança. Quero nesses minutos finais desse programa, dos minutos de sabedoria, meditar com você sobre essa bênção que é a perseverança, que nós precisamos cultivar na nossa vida, precisamos crescer em perseverança. Primeiramente, eu preciso entender o que é perseverança. Perseverança é paciência, é força para a gente não desistir. Sabe o que é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que enfrenta dificuldades, enfrenta os desafios, sabe esperar sem desanimar, porque também tem gente que espera, porque esperar é só a opção que tem, mas espera desanimado, desacreditado, sem esperança. Mas o perseverante não, ele espera e ele não desanima para alcançar aquilo que ele quer alcançar. E olha, a perseverança é uma coisa muito importante na vida de todo crente, porque é a perseverança que nos ajuda a seguir em frente, a manter os nossos olhos em Jesus, a não desistir, a não abrir mão das coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Você para seguir a Jesus, para servir a Deus, dessa característica fundamental que é a perseverança. Porque diante das dificuldades a gente só tem duas coisas a fazer, meu irmão, minha irmã que me ouve, que me assiste nesse momento. Ou desistir, ou continuar perseverante, perseguindo o que a gente quer alcançar. Quem continua tem perseverança. Veja, a perseverança ela é tipo uma combinação. Uma combinação de firmeza, de paciência, de esperança. É você se manter firme ali, no seu propósito. É você olhar para os obstáculos e dizer assim, eu sei que eu tenho crido, eu sei que Deus é comigo, eu sei que Ele vai me ajudar a alcançar, eu não vou parar agora, Deus me deu suporte até agora, Ele continuará me dando. E isso é perseverança. Eu sei que há muita coisa na nossa vida que quer nos sufocar. Eu me lembro ali da parábola que Jesus conta, a parábola do semeador, e Ele fala sobre alguns tipos de terreno. E eu me lembro da semente que caiu no solo, num terreno pedregoso, ou seja, cheio de pedrinhas. E nesse contexto que o Senhor conta a parábola do semeador, Ele está falando sobre a pessoa que não tem perseverança. Essa pessoa de início, ela recebe o evangelho, veja o que acontece. Uma pessoa sem perseverança é assim. Ela recebe o evangelho, recebe com alegria. E aí, coisa linda, Jesus é lindo, eu serei fiel, eu vou para a igreja, eu vou alcançar o que eu quero. Mas, essa pessoa não consegue criar raízes. Por que, Clarice, ela não cria raízes? Porque o solo é ruim, porque o solo é pedregoso. E aí, por ela não ter raízes, logo que a sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa, ela desiste ali do evangelho, ela é destruída pelas dificuldades da vida. Mas, Deus é Deus para tirar as pedrinhas desse terreno. Aleluia! Para que você possa firmar as suas raízes. Por isso que o cristão, ele tem que ter raiz. E como é que cria? Como é que eu posso ter essa raiz? Como que eu posso, Clarice, crescer em perseverança? Amado, amada, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Um músculo, um músculo nosso. Para ficar forte, o que é que precisa acontecer? Precisa de pressão. Pressão. É por isso que quem faz musculação, ele está ali, levantando peso. Para quê? Para o músculo receber a pressão e ficar cada vez mais forte. É difícil, às vezes dói. Uma vez eu fui inventar de ir para a academia, faz muito tempo. E eu fiquei traumatizada. Eu fiz, mas fiz sem acompanhamento. Meu irmão, passei uns cinco dias quebrada. Veja só. Cheguei lá, né, na minha adolescência, achando que estava tudo bem. E fui, coloquei peso. Como eu sou forte. Eu passei três dias à base de remédio. E eu não conseguia dobrar a perna. Porque o peso colocado ali não foi o peso adequado. Mas a gente precisa confiar que o Senhor, ele sabe colocar o peso adequado para colocar pressão sobre a nossa vida. Para que os nossos músculos fiquem cada vez mais fortes. Mas mesmo diante de uma pressão adequada, o músculo, ele dói. E aí, quem quer fortalecer o seu músculo, ele apanha o primeiro peso, mais leve. Ele vai ali, depois aumentando o peso. Se fizer com um bom acompanhamento, o peso vai ser colocado na medida certa. O bom é que Jesus nos acompanha na nossa jornada espiritual e Ele coloca o peso na medida certa. Está fraco agora, Clarice. Se eu for aumentar um pouquinho, eu faço Jesus, não está bom Jesus. Ele fala, não. Mas você precisa fortalecer o seu músculo. Eu fiz essa comparação para você entender mais ou menos o que é a perseverança. Em termos práticos, amado ou amada, se nós queremos ficar firmes na fé, diante das dificuldades, nós precisamos aprender a depender de Jesus. Porque é Ele que nos dá a força que nós precisamos. É Ele quem vai nos dando os pesos. É por isso que você não pode ficar chorando, nem se lamentando, nem maldizendo os pesos que vêm e que virão sobre a sua vida. É porque Deus está te ensinando a ser perseverante. A Bíblia está dizendo aqui que a prova da nossa fé produz perseverança. Você lembra daquela canção que você cantou na igreja, quem sabe na sua infância, se você, como eu, é crente desde pequenininho, né? Ou, nos dias de hoje, ainda se canta. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Veja, quando Deus põe uma prova na tua vida, Ele está te dando uma oportunidade de crescer. Aqui a Bíblia está dizendo que a fé, quando ela é provada, ela produz um fruto chamado perseverança. Você vai ficar mais forte, mais firme, mais resistente aos testes. Essa resistência vai te dando mais firmeza para a luta, mais ousadia. Você mata um leão hoje e amanhã você mata dois. Você está entendendo? Não corra dessa batalha. Eu vejo a palavra de Deus e eu olho para muitos exemplos de perseverança. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é um caminho longo e você não vai parar, não vai recuar, não vai desistir, não. Eu me lembro de Ana. Ana era estéreo. Ana queria muito ter um filho. Ano após ano, eu vejo aquela mulher orando, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Mas Ana, ela não abandonou a sua fé, ela não desistiu e nem ela rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo. Ela continuou pedindo. Eu imagino que Deus olhou para o coração de Ana assim e disse, olha, ela me ama e ela me serve, ainda que ela não tenha um filho. E como eu olho para o coração dela e eu vejo tudo isso, e eu vejo que ela é uma mulher perseverante, eu vou dar a vitória dela. Ela põe a sua confiança em Deus. Um dia ela vai lá no templo, ora e diz, Deus, se eu tiver um filho, vai ser teu. Aí o sacerdote diz, pode ir para casa, Ana, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. E aí a gente vê Ana lá com Elcana, né? A Bíblia diz, Elcana conheceu a Ana, o Senhor se lembrou dela, Ana teve um filho, dedicou ao Senhor, Samuel cresceu no templo, se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança, por sua fidelidade, e a Bíblia diz que deu ainda outros cinco filhos a Ana. Então perceba que quem tem perseverança, recebe muito mais do que espera. Aleluia! Me lembro de Jó. Jó servia a Deus de todo o coração, foi abençoado por Deus pela sua fidelidade. Tinha riqueza, tinha famílias, tinha saúde, mas chegou um dia que ele perdeu tudo. Os filhos dele morreram, os bens foram roubados, Jó ficou doente. E Jó desistiu? Não! E você vai desistir? Diga, não! Será que você pode dizer? Eu não vou desistir. Mesmo assim, diante de tudo que ele perdeu, Jó perseverou. Jó entrou na academia de Deus, malhando ali, pegando peso. Os músculos espirituais de Jó estavam fortalecidos. Aleluia! E Jó enfrentou tudo aquilo, dizendo, não vou desistir. A mulher de Jó chega num momento e diz, Jó! Amaldiçoa esse teu Deus e morre! Aí ele diz, tu és uma louca, tu estás falando como uma louca, mulher. Tu aceitasse tudo de bom que Deus dava, e agora quando vem o mal, tu não vai aceitar não, é? Doida! Jó ficou enfocado. Imagine! Que fé, meu irmão, para chamar a mulher de louca, quando aos olhos humanos, o louco parecia a ele. Que tinha perdido tudo e ainda assim amava a Deus, honrava a Deus e permaneceu fiel a Deus. Não é verdade? E a gente vê depois que Jó perseverou, Deus restaura a sua saúde, lhe dá ainda mais riqueza, abençoa Jó com muitos outros filhos. Aleluia! Perseverança! Amado, amada do Senhor, vemos Neemias, vemos Paulo e o próprio Jesus, exemplos de perseverança. Que você tenha também esse referencial de perseverança para a sua vida. Não desista! Lembre-se que Deus está colocando peso para os teus músculos ficarem fortes. E é forte que você vai vencer. É forte que você vai guerrear. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. É necessário crescer em perseverança. Guarda essa palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome de Jesus.